Música Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café, hoje, tomando leite, você já vai entender. Dizer que o povo da esquerda é doentio, é redundância, os atos demonstram claramente isso. É mais ou menos que nem dizer que alguém que não tem cabelos é careca, pode até usar peruca, mas continuará sendo um careca. O esquerdista também, ele é naturalmente doente, ele pode até usar um disfarce, mas ele sempre será um doente. Por quê? Porque a sua incapacidade de compreender a realidade, ou de mudar a realidade de acordo com a sua conveniência, é algo doentio. A pessoa tem que ter sofrido uma lavagem, uma deformação mental muito grande para pensar, para acreditar que o pensamento de esquerda seja progressista. Apenas trabalha com a hipótese de destruição. Que progressivo é esse? Que tipo de avanços traz alguém que só se preocupa em destruir? Você conhece alguma coisa que a esquerda tenha construído? Tenha edificado? A não ser caos? Qual é o modelo que a esquerda já foi capaz de construir? O comunismo na União Soviética? Na China? Na Coreia? O nazismo na Alemanha? Que são vertentes, são iguais nos seus objetivos de controle da sociedade. O fascismo. Eles têm a mesma ideia de controle e de destruição. Por isso, eu estou tomando leite, porque disseram que tomar leite é uma demonstração ou é um nato nazista. É uma questão tão pateticamente absurda que a gente fica pensando onde é que esse povo quer chegar. E eu também tomo leite aqui em homenagem aos meus tempos em que o meu pai tinha um tambo de leite. Quer dizer que todos os produtores rurais são nazistas. Então eu fui na internet, que é uma fonte boa da gente procurar informações. A internet é tudo e bom, sabendo procurar. Por sinal, a internet me aprontou. Eu fiz a transmissão ontem ao vivo e ao fundo se escutava o hino nacional. E o YouTube me avisou que estava havendo um problema de direito autoral. Ou seja, o som no ambiente captou o hino nacional e o YouTube me admonestou. Na verdade é uma forma que eles querem disserciar a liberdade. Lembrando que o YouTube é do campo do controle social. Vamos lá, as vantagens de tomar leite. Infelizmente transformado em questão de racismo. 1. Fortalece os ossos. 2. Favorece a saúde dos dentes. 3. Melhora a tensão arterial. 4. Ajuda a manter uma boa saúde cardiovascular. 5. Previne a obesidade. 6. Previne a diabetes tipo 2. 7. Previne o cancro. 8. Hidrata. 9. Favorece a saúde ocular. 10. Fornece aminoácidos essenciais. Se a pessoa não tomar leite, ela vai ter que aumentar o consumo, por exemplo, de carne. Se eliminássemos o leite, teríamos que aumentar para cerca de 220 a 330 gramas de carne ou peixe. 10. O que estaria muito mais caro e também estaria muito outras questões. Ou seja, saudemos a vida com leite e os politicamente corretos que vão para puta que pariu. 10. O que estaria muito mais caro e os politicamente corretos? 10. Consuma leite. 10. Beba leite. 11. Não se preocupe. 11. Deixe lá do mimimi. 11. Dos lazarentos. Porque eles querem definitivamente tornar a vida insuportável. Só porque a vida deles é uma porcaria, eles querem transformar a vida dos outros também em porcaria. Lembrando que o Yates agora está em novo horário, começa às 10 da noite, foi um show ontem, muita gente, gente de todas as partes do mundo, gente da Austrália, da China, do Japão, da China através de VPN e outras alternativas, dos Estados Unidos e de tantos outros países. Mas é de interação, a gente fala de política, mas principalmente é um momento de interação e de muito bate-papo, muita conversa, vai das 10h à meia-noite, todos os dias, de segunda a sexta. Os únicos horários que a gente dá uma esticada é sexta e principalmente sábado. Lembrando que também temos a caixa postal, cujo direcionamento está na tela, e é importante dizer o seguinte, como nós também queremos ajudar quem está sendo conosco, se você tem uma empresa, ela tem um copo, uma caneca, se você tem uma camiseta da sua empresa, se você tem um boné da sua empresa, mande pra gente que a gente vai começar a usar aqui no programa, aqui no Na Hora do Café, porque é uma forma também de divulgar marcas do segmento conservador. Então, mande as camisetas, a caixa postal está na tela, para que o seu produto seja exposto. No caso de camisetas, só lembrando o seguinte, tem que ser extra GG, certo? Porque aqui tem um adunco ventral mais complicado. Vou ficar esperando você enviar. Por sinal, já estão sendo remitidos produtos de outros Estados. Já sei que de Canarana já chega a cachaça, camiseta de um time de futebol de lá. Também sei que já foi enviado do Rio Grande do Sul, Guampa, pra eu botar minha cachaça no cenário do Nas Asas do Coração. Também já recebemos a promessa de uma caixa de vinho, de uma pessoa que a gente conheceu lá no evento da semana passada, na Praça dos Três Poderes, ele que é de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Continuamos na nossa luta para chegar a 100 mil inscritos. E vamos para as notícias. O presidente Jair Bolsonaro, para desespero da turma do Contra, participou mais uma vez neste domingo de uma manifestação de apoiadores do seu governo no centro de Brasil, na Praça dos Três Poderes. Eu vou te contar, o povo da Agência Brasil, pra escrever mal, tem que fazer alguns cursos de redação. Meu Deus do céu. Os manifestantes se concentraram em frente ao Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. Também houve uma carreata que percorreu a esplanada dos ministérios durante mais de três horas. Sobre a Praça dos Três Poderes, se você quiser ter uma noção da dimensão e do tamanho do espaço, a nossa live ontem foi para tentar mostrar para as pessoas como é a Praça dos Três Poderes. Seguindo a vida, a Caixa Econômica Federal informou ontem que vai começar a acreditar a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais diretamente nas contas bancárias indicadas pelos beneficiários. Os recursos que haviam sido antecipados para o uso digital pelo aplicativo Caixa Tem, agora serão transferidos automaticamente para as contas informados pelos beneficiários de acordo com o calendário de saque em espécie. O povo de Brasília tem um drive-thru, um cinema drive-thru, drive-in, então é um drive-thru não, drive-in, né? Mas veja bem, o aeroporto de Carrasco, o principal terminal aéreo do Uruguai, trocou as decolagens e aterrissagens de aviões por filmes. O estacionamento foi transformado em cinema drive-thru após o surgimento do novo coronavírus. O local que tem capacidade para aproximadamente 100 veículos exibe sessões de quinta a domingo. De segunda a quarta, o espaço está reservado para sessões privadas ou eventos para empresas. Falar nisso, eu vou me organizar e fazer uma pauta. como é o cine drive-thru aqui de Brasília. Prepare-se, eu vou fazer isso essa semana, eu vou ver quais são os horários das sessões para dar uma força para esse espaço de resistência. É o único cinema drive-thru da América hoje, funcionando, digamos, dentro de uma rotina normal. Sobre coronavírus, do total de 514.849 casos confirmados, 278.980 estão em acompanhamento e 206.555 pacientes se recuperaram, ainda 4.208 óbitos em investigação. Tudo muito bem. Mas o grande número do domingo não foi ressaltado. Você tem que pinçar lá no meio do texto. É vergonhoso mesmo o que a Agência Brasil tem de incapacidade de redigir um texto decente. Ontem houve 480 mortes, um número alto, mas ainda assim bem abaixo do que vinha acontecendo. Ontem foram 480 mortes em todo o país. O número de óbitos pela Covid chega a 29.314. São Paulo, do Escória, se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de mortes, 7.615. O estado é seguido de perto pelo Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Pernambuco. Casualmente, e logo depois vem Manaus, Amazonas, casualmente aqueles que fizeram carnaval, que se esbaldaram no carnaval quando já havia todos os indicativos de pandemia e recomendação de não aglomeração. Como na Itália, já se sabe que houve jogos do campeonato italiano que é no norte, lá no norte da Itália, que ajudaram, esses jogos ajudaram a difundir o vírus. Vamos girar o Brasil nas manchetes? Correio do Povo de Porto Alegre. Saúde alerta para descarte irregular de máscaras. Gazeta do Sul, Santa Cruz e região seguem no amarelo pela segunda semana. Jornal NH, Rede Estadual retoma ano letivo com ambientação digital a alunos e professores. Notícias do dia de Florianópolis. Há um movimento para reabrir o Parque Beto Carreiro World. Leite é vida, não tem nada de nazismo nem fascismo, cambada de safados. Gazeta do Povo, projetos contra a fake news são mordaça sutil e um tempo de máscaras. Esse projeto que será votado, prevê-se votação amanhã, é na verdade um modelo igualzinho àquele, lógico, não havia redes sociais, mas é um modelo de mordaça igualzinho àquele que Lenin impôs quando chegou ao poder pela Revolução de 1917. Casualmente, o projeto é apresentado por um senador do Cidadania, que é a máscara do PPS que substituiu o antigo partidão, percebeu. É fácil de achar, de rastrear a estupidez do autor do projeto. Folha de Londrina, crise aumenta a procura por vaga na rede municipal de ensino. Isso é uma... Lá no Peru, inclusive, vocês lembram, eu já falei várias vezes, essa situação está chegando ao Brasil. Na verdade, ela já existe. O que está chegando agora é aos jornais, né? Diário dos Campos, em toda a região, mais de mil servidores receberam auxílio de forma indevida. Cambada de safado. Jornal do Comércio do Recife, após lockdown, Pernambuco anuncia nesta segunda plano de retomada econômica. Plano prevê a retomada ao longo de 11 semanas e deverá respeitar orientações sanitárias. O Fluminense de Niterói, Rio de Janeiro, decide hoje tempo de prorrogação do isolamento social. Será que vão isolar o Witzel num presídio? Tá na hora, né? Folha Vitória. Shopping centers voltam a abrir nesta segunda em todo o estado. Estado de Espírito Santo, né? Jornalista de Alagoas. Novo decreto mantém medidas de isolamento social até 10 de junho. Escolas, bares, restaurantes, lanchonetes, shoppings, academias e templos religiosos não podem funcionar. Mas bocas de fumo estão liberadas e, inclusive, com clientela garantida. Tribuna do Norte. Fê Comércio do Rio Grande do Norte tem plano para a retomada do turismo. Tem que ter cuidado aí porque tem muito achismo quando se trata de turismo. O turismo, talvez, porque assim, o turismo é a primeira vontade que todo brasileiro tem de fazer e a primeira coisa que é cortada quando a corda aperta. E não vai ser também a primeira coisa que as pessoas vão fazer quando voltarem as suas rotinas. Tem muita conta pendurada na mãozinha lá, né? Correio da Paraíba, descumprido o isolamento na Paraíba, resultará em sanções civil, administrativo e criminal. Meu Deus do céu. Se a população respeitar o isolamento, na primeira quinzena de junho, será feita a apresentação do plano gradual da economia. Quer dizer, o Estado é incompetente, ganhou uma delegação de poder do STF para a qual não tem competência nem capacidade. O liberal de Belém, com máscaras do clube corintiano, se manifestam contra Bolsonaro. Se manifestam que partiram para a agressão e pancadaria. Mas a mídia viu nos truculentos torcedores e torcidas organizadas que são controladas pelo tráfico, manifestações democráticas. É complicado. A região de Itabuna, Ilhéus vai começar a reabrir o comércio. Fechado há 60 dias, o comércio de Ilhéus vai ser reaberto gradativamente para que se avalie o comportamento do novo vírus chinês. Mas o decreto deve sair nessa semana. É tão preciso. A culpa não é do site, não. A culpa é da prefeitura. A gente não sabe que dia vai sair o decreto. Tribuna da Bahia. Governador da Bahia descarta carnaval sem covid contra... Descarta carnaval sem vacina contra a covid-19. Então, pelo jeito, carnaval na Bahia é só daqui uns dois anos, é isso? Tinha que ter feito isso já nesse ano, seu canalha. Cruzeiro do Sul. Zona Sul volta a funcionar em Sorocaba e Votorantim. Volta a atividade. A prefeitura quer voltar a faturar, né? A tribuna. Baixada Santista tenta frear de emissões em massa. Correio popular de Campinas. Isolamento rigoroso teve baixa adesão. O projeto Convide Pesquisa e Comportamento, comandada pela Unicamp, aponta que apenas 15% dos brasileiros fizeram isolamento social rigoroso. Só que mora em cobertura, em condomínios fechados, né? Lá com sua academia em casa, né? Sabe, né? Quem tem que viver não tem como ficar no isolamento social rigoroso. Diário do Nordeste, lá de Fortaleza, fase de transição da economia começa nesta segunda no Ceará. Campo Grande News. Blitz em terminais. Vai medir febre até testar passageiros nesta segunda. testar febre. Eu entrei na Super Adéria aqui, tava tendo uma promoção de vinho, fui lá, comprei um vinhozinho de 20 conto, né? De 20 pila. A minha febre, a minha temperatura, deu 32, 33 e mais, rapaz, eu vou te contar. Atual Amazonas, internações por Covid-19, tem queda de 58% em Manaus, em maio diz Fundação de Saúde. O estado do Maranhão, mais setores do comércio reabra a partir de hoje em São Luís. Estão liberados, por exemplo, clínicas, médicas, dentistas, hotéis e pousadas, transporte coletivo, óticas, autoescolas, construção civil, salões de beleza. Lembrando que lá na ilha de São Luís, há exemplo do resto das capitais, as bocas de fumo não tiveram seu horário de atendimento alterado. Algumas aqui em Brasília estão fechando por falta de produto para vendas. Estado de Minas. Bolsonaristas fazem carreatas em BH e são pressionados por manifestantes contra o governo. Detalhe, olha a maldade desse título, né? Apoiadores do presidente saem contra o tribunal e o prefeito de Belo Horizonte. Quem estava criticando o pessoal da carreata? A torcida organizada do Atlético Mineiro. Alexandre Calil foi presidente do Atlético Mineiro. Quer dizer que não foi nem ele que convocou. Não, não! Oh, meu Deus do céu! Diário do Rio Doce de Valadares, novo fórum e entrega à população de Santa Rita do Suaçuí. Eu acho bonito demais essa diversidade de nomes do Brasil. Putz! Tribuna de Minas, Juiz de Fora, média de isolamento em Juiz de Fora e região é de 41%. Folha da Manhã de Passos, Piuí, volta a ter paciente com suspeita da doença em internação. Lembrando sempre que é legal ver o nome dessa cidade porque é a cidade onde nasceu o seu Zé Carvalho, pai de uma família de quem eu gosto muito. Triângulo, notícias, barragem se rompe em Perdizes, Minas Gerais. O reservatório de um milhão de metros cúbicos da água era usado para irrigação de uma lavoura. Diário de Uberlândia, autoimunes sofrem com a falta de hidrocicloroquina nas farmácias. Pacientes de doenças como lupus sofrem para encontrar remédio de uso contínuo em drogarias de Uberlândia. Vamos para as redes sociais. Jornal da Cidade Online. O STF ameaça a liberdade. Como o STF legitimou o proselitismo político da esquerda nas universidades? Um artigo muito interessante do professor Carlos Adriano Ferraz. Vale a pena ler. É longo, mas vale a pena ler. Justiça em Foco. Juiz concede liminar para que trabalhadores da educação não sejam convocados a atuar no combate à pandemia. De Brasília, Bolsonaro vai a ato de apoiadores em Brasília. Brasil Sem Medo. O PCC e o controle de informação nos jogos digitais online. O Partido Comunista Chinês proibiu que os jovens chineses participassem de jogos online com jogadores de outros países. Que é uma forma até de interação social. Eu vejo aqui em casa pelo meu filho. Mas, então agora só podem jogar entre eles. Isso se chama democracia ao modo chinês. Democracia ao modo sonhado e idealizado pela esquerda. Isso se chama democracia ao modo do PT. Misto Brasília. Brasil tem 200 mil recuperados da infecção pelo coronavírus. Vamos pelas agências do mundo. É o país de Montevidéu. Cerca de 79 mil alunos voltam às aulas nesta segunda. Lembrando sempre a realidade do Uruguai. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Então, 79 mil alunos não especifica a matéria se é da zona rural ou do interior. El Mercurio do Chile. Aumento da invasão escolar. Liga sinal de alerta para a volta às aulas. Vocês lembram a manchete da Folha de Londrina? Mais ou menos nessa linha. Todo Notícias da Argentina. Aerolíneas Argentinas. Suspende voos e suspenderá o contrato de 7 mil funcionários. Inicialmente, a medida será por dois meses e salários terão redução de 20%. Andino do Peru. Zebalhos e autoridades de Piura articulam ações para fortalecer serviços de saúde. Deutsche Welle. Alemanha pode evitar a segunda onda de Covid-19. Depende quando a China liberar o novo vírus. Rádio França Internacional. Milhares protestam no norte da França após Renault anunciar demissão de 4 bilhões. 1.600 empregados. NHK do Japão. Cidade japonesa fecha 119 locais após registrar novos focos de coronavírus. Em um anúncio, a prefeitura de Kitakyushu afirmou que 119 locais com ambientes fechados, entre eles museus e bibliotecas, não abrirão suas portas até 18 de junho. Lusa. Infectados entre 70 e 79 anos, tem um risco 10,4 vezes maior de ser internado em unidade de controle intensivo. Aos poucos, as autoridades médicas começam a mudar o padrão das taxas de risco, não sendo mais a partir de 60 anos, mas sim de 70 anos. ANSA, agência italiana de notícias, né? Grécia autorizará a entrada de italianos, mas com restrições. Após polêmica ao incluir a Itália em uma espécie de lista negra, a Grécia anunciou neste domingo que abrirá também suas fronteiras para turistas e italianos, mas sob algumas restrições. Financial Times, ações de Hong Kong sobem após Trump reter retaliação à China. Lavanguarda da Espanha. A pedido da OTAN, Espanha retira tropas do Iraque e do Afeganistão para que sejam realocadas para outras regiões. Agência Brasil, acesso à internet é exclusivo no celular para 59% dos brasileiros. Toma um leitinho aí. Estava demorando, mas aconteceu. E é tudo encadeado. Na medida em que os democratas foram às ruas protestar, e cada vez em protestos maiores pela retomada das atividades, em defesa do governo, contra os atos abusivos do STF, contra essa aliança espúria entre o STF e o Legislativo para inviabilizar o governo Bolsonaro, como que querendo que aconteça um rompimento institucional. O que aconteceu? Já tinha sido anunciado na semana anterior em Porto Alegre. Mas ontem, de forma ostensiva, violenta e assassina, o grupo Antifas, utilizando a estrutura de torcidas organizadas em São Paulo, casualmente, do Corinthians, que é presidido casualmente pelo petista André Sanches, que casualmente é amigo do Lula, que casualmente deu um estádio para o Corinthians, que casualmente ganhou o terreno onde ia construir o estádio no tempo do Haddad. Ou seja, é muito acaso numa vida só. E torcida organizada, vocês viram o que aconteceu em BH com a torcida do Atlético, que a mando do Calil foi atacar os defensores do presidente. Torcidas organizadas atuam como facções criminosas. Essa torcida do Corinthians, nunca é demais lembrar, esteve envolvida e matou um jovem em Ururo com o lançamento de um foguetinho. Vocês lembram disso? Quer dizer, tem toda uma anterioridade criminosa nas torcidas organizadas. É sintomático que uma parte da torcida do Palmeiras, time do presidente, também tenha ingressado. E mais assustador ainda, e quero ver qual será a reação, foi ver nas redes sociais, especificamente no Twitter, um ex-coordenador de torcida, já um senhor idoso se passando por coordenador de torcida jovem, revela muito isso, né? Chamando a torcida do Flamengo para atacar os defensores do Bolsonaro. Qual é a relação disso tudo? Com 30 mil mortes, com 30 mil criminosos soltos. Ora, as torcidas organizadas possuem extrema vinculação com o tráfico, com o crime organizado, com o contrabando. Basta observar que, como tem algumas facilidades de acesso e ingresso nos estádios, os traficantes usam as torcidas organizadas para colocar droga dentro dos estádios. Isso é a coisa mais óbvia. E esses grupos, o Antifas, que nos Estados Unidos foi declarado como um grupo terrorista, e aqui no Brasil precisa também receber esse status, junto com o PT e os partidos de esquerda, essa torcida organizada se uniu com o Antifas, essas torcidas organizadas se uniram com o Antifas, e partiram para os ataques e as agressões. E aí vem a mídia de modo canalha, safado, dizendo assim, já não, eles são democráticos. Ou seja, as tias do zap que vão para as ruas em defesa do governo Bolsonaro são uma ameaça à democracia. Mas os bandidos, vestidos de preto, com bandeiras pretas, lembrando os fatistas de Mussolini, esses são símbolo da democracia. São momentos muito especiais que nós estamos vivendo e que precisam ser observados e vistos à luz da estupidez do grupo de esquerda. É aquilo que eu falei antes. Se um dia eu conhecer alguém de esquerda que não for doente, eu mudo de ideia. Mas há uma cegueira intrínseca em você ser da esquerda porque você vai contra todos os valores, você só quer saber da destruição. E foi o que os grupos controlados pela esquerda, pelo Antifas, que aqui no Brasil é majoritariamente ligado ao PCdoB, oh casualidade, e que conseguiu se infiltrar nas torcidas organizadas pagando, porque como não tem jogos, as torcidas organizadas perderam sua fonte de financiamento, que elas recebem altas cotas de ingressos gratuitos dos clubes. Olha outro absurdo, né? Os clubes que choraminham falta de recursos dão para os chefes das torcidas organizadas muitos ingressos para que eles revendam, entre aspas distribuam, mas são revendidos entre os seus integrantes. Então, esse episódio do Antifas e da torcida organizada do Corinthians e do Palmeiras em São Paulo, do Atlético Mineiro, em Minas Gerais, e lá no Rio Grande do Sul, mais ligados à torcida do Internacional, são momentos que a gente precisa começar a prestar atenção. Vamos ver como os clubes reagem a isso. Eu não espero nenhuma reação por parte do Sanches e do Corinthians, nem do Calil, que é quem manda ainda no Atlético, mas eu espero que os outros clubes, inclusive o Flamengo, tenham responsabilidade. E, primeiro lugar, terminem com esta cambada que se esconde em torcidas organizadas. Não são torcidas organizadas, são grupos criminosos organizados que se escondem atrás de camisetas de times de futebol. Se nós não entendermos isso, nós corremos o sério risco de estarmos sendo, no mínimo, coniventes com ações criminosas que, volto a dizer, tem todo o dedo da esquerda, inclusive na questão da alimentação financeira dessas torcidas. por que, sem din-din, a esquerda não sobrevive. E trabalhários não sabem fazer, eles só sabem destruir. Então, eles descobriram uma nova fonte de sobrevivência enquanto não voltaram o futebol. As torcidas organizadas têm, na aliança com os partidos de esquerda, e com o crime organizado, e com o tráfico, a sua nova forma de atuar e a sua nova forma de mostrar para a sociedade que elas, as torcidas organizadas, precisam ser imediatamente extintas e os grupos terroristas classificados como organizações criminosas. Nós vamos chegando ao final do nosso Na Hora do Café desta segunda-feira. Temos um novo encontro marcado para às dez da noite com o Yetz e às dez horas nós estaremos disponibilizando o podcast que é veiculado nas emissoras de rádio. nós faremos com cobertura de imagens para que as pessoas que nos acompanham pelo YouTube também possam ter o acompanhamento de mais essa alternativa de comunicação que nós temos. Um bom e abençoado dia para todos e bebamos leite que, afinal de contas, leite só é símbolo de nazismo na cabeça dos fascistas da esquerda. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto